Vamos continuar a nossa aula? Olha só, a Tia Eli formou a palavrinha. Oi, entrando novamente na aula da Tia Eli. Aqui, ó, a Tia Eli formou a palavrinha aqui, ó, veja só. A palavrinha... Luva, ó, luva. O L e o U, ó, luva. Agora aqui, a última palavrinha, lu-ta. Você vai pegar o lu e vai dar a mãozinha para o tá. A Tia Eli irá fazer aqui, ó. Lu-ta. Onde aqui? Olha aqui, a última palavrinha que nós formamos. Olha aqui pra Tia Eli, ó, lu, você pegou o lu e deu mãozinha para o tá. O T e o A, ó, lu-ta. Aqui, a Tia Eli formou, lu-ta. A última palavrinha. A última palavrinha. Olha aqui como que forma, ó, lu-ta. Você pegou o lu e deu mãozinha para o tal. Lu-ta. Vamos olhar aqui que vocês conseguem fazer certinho, ó. Lu-ta. Manu, Manuela. Oi. E aí, está tudo certo, princesa? Está conseguindo? Parabéns. E você, Isabela, está quietinha, minha princesa. Arthur, e aí, Arthur? Você está fazendo, meu amor? Agora mostra para a Tia Eli. Isso, Arthur. Isso. Vai juntar aqui para formar as palavrinhas, ó. E aqui, Davi Lucas também. Oi, Manu. Legal. Mamãe, vem aqui agora. Ó, agora vamos ligar. Ligue as palavras iguais. Vamos ligar com a Tia Eli, vamos. Ó, Rayana. Olha onde está escrito Rayana. Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Deixa a Tia mostrar. Ó, Rayana está escrito com letrinhas que nós iremos encontrar em revista e jornal. E nós podemos escrever, ok. Agora, nós iremos procurar aqui Rayana com a letrinha cursiva. Vamos, ó. Rayana. Você vai pegar a bolinha aqui para ligar aqui na Rayana aqui, ó. Rayana. Liga aí para a Tia. Essa bolinha em cima. Essa primeira bolinha aqui, ó. Nessa bolinha que está escrito Rayana. Vamos junto com a Tia Eli. Lila. Oi, Lila. Oi, Rafael Eli. Bom dia, meu amor. Que saudade de você. Ah, mas me dá aquele sorriso lindo. Que saudades, amor. Fiquei imensamente feliz em vê-lo. Que lindo amor, amor meu, do meu coração. Que a Tia Eli ama demais. Isso aí você sabe que a Tia Eli te ama, não sabe? Estou muito feliz, meu amor, com a sua presença. Legal. A Tia Eli está fazendo, ó, o Rafael Eli, a tarefinha da folha do L. Tá? Pede a mamãe para te acompanhar aí nessa atividade, que a Tia Eli já está quase terminando ela, ó. Agora aqui, ó. Tapete. Pega essa bolinha e liga aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. Tapete. Tá vendo? Ó, a palavra tapete com a palavra tapete. Ligou essa com essa aqui, ó. Pronto. Olha, essa aqui com essa. Debaixo. Aqui, ó. Tapete. Liga com a bolinha aqui da palavra tapete. Agora. Com L, ó. Leite. A palavrinha leite. Essa última aqui, ó. Liga a palavrinha leite. Que começa com qual letrinha que a Tia Eli ensinou? Com a letrinha? Leite. E com um pedacinho leite. Vamos. Leite. Aqui na palavrinha leite. Vamos junto com a Tia. De novo, ó. Leite. Leite. Agora, outra palavrinha. Salada, ó. Com a palavra salada aqui, ó. Salada, ó. Essa com essa bolinha aqui. Vou mostrar. Salada com essa bolinha aqui. Vou ter que apagar e fazer de novo. Então, vamos acompanhar aqui a Tia. Essa aqui. Depois você volta nessa aí. Mas a mamãe é do seu lado. Tá? Na hora que a mamãe puder. Aí ela vai te mostrando aí. Tá? Porque senão você não acompanha aqui, ó. Aqui, ó. Salada com a palavra salada aqui, ó. De novo. Salada, salada. A última palavrinha. Começa com a letra L. Está o L maiúsculo. Então, é nome de P. Soa. Leila. Liga aqui, ó. Com o outro L maiúsculo aqui, ó. Com essa bolinha onde está o L maiúsculo da Leila. Aqui, ó. Essa bolinha aqui, Leila. Com aqui a bolinha Leila. De novo, ó. Leila. Leila. Vamos aí? Agora que vem a parte lá em cima. Essa parte aí que a Tia vai ensinar. Ah, eu vou ensinar vocês a escrever. Pede para a mamãe escrever em uma folha para vocês olharem. Mãe, essa aqui é aqui, né? Olha só. Já terminou? Para a gente escrever aqui, ó. Vamos formar frases. Frases. O que que são frases? São mais do que uma palavra. São várias palavras que formam uma frase, tá bom? Aí nós vamos pegar várias palavras para formar frases. Olha só. Você irá copiar o A maiúsculo igual está aqui. Embaixo aqui, ó, dessa figura cama, você irá escrever cama. Igual a Tia escreveu aqui. É só você olhar, ó. Olha aqui, o A maiúsculo, né? Embaixo do A maiúsculo. Aqui onde está o desenho da cama, você irá escrever cama. Igual está aqui, ó. Oi, princesa. Fala, Sofia, lá. Minha mãe não pegou na minha mão. Ela escreveu em uma folhinha branca. Parabéns, mamãe. Isso aí, ó. Está vendo? Então, ó. Nós iremos formar frases. Frases. São várias palavras. Aí nós iremos ler formando as frases que a Titi agora está ensinando vocês a fazer. Tá bom? Olha só. Escrever o cama, você irá copiar o que está escrito aqui, ó. É. Põe o E aqui. Aí depois o D e o E. D. Lila. Lila. E quando terminar, você irá colocar esse pontinho, que nós chamamos de ponto final, porque já terminou a nossa frase. Ok? Aqui, a Titi está mostrando, ó. Como que faz, ó. Certinho. Vamos lá? Olha aí o que a Titi está mostrando. É. Olha o tanto que vocês estão chiques aprendendo a copiar frases. Nem estão chiques demais. Eita, Tieli. Né? Né, Johan? Né, Davi Lucas? Cama. Na cama. Ó, você irá escrever cama embaixo aqui, ó. Cama, ó. E tem que ser em cima da linha. Cama. Isso, Arthur. Aqui, Arthur. Você agora ligou esse aqui, Arthur, ó. Sim. Leite aqui, ó. Aqui, ó. Onde está o leite, ó. Liga leite aqui, ó. Liga leite. Desliga o microfone, todo mundo. Desliga o microfone. Por favor, desliga o microfone. Vamos desligar o microfone, por favor, Arthur. Vamos, vamos desligar isso. Todo mundo com o microfone desligado. Escreve o microfone, então. Vamos, ô, Lintinho. Ô, Rafael Elias. Presta atenção aqui, né, Titia? Meu lindo. É pra Titia ali ver o seu rostinho e te ensinar as atividades? Ai, Senhor. Desligou? Ô, Rafael Elias. Pede pra mamãe desligar o seu microfone também, meu príncipe. Pra Titia ali explicar as atividades. Obrigada, meu amor. Olha só. Quem conseguiu escrever, ó. A, igual a tia ele pôs, ó. Cama. E. Olha o acento agudo, que é o grampinho da vovó pro sonzinho ficar forte, ó. E. Aquele E bem forte, ó. E. Agora copia. D. Lila. Ponto final. A tia ele ensinou. Terminou de escrever a frase, coloca um pontinho. Que significa ponto final. Que já terminou essa frase, que nós iremos para outra. Tá? Agora a Titia irá fazer essa aqui, ó. Põe aqui o A maiúsculo, em cima da linha, ó. Eu irei ensinar você a escrever bola. É facinho. B com O faz bó. L com A faz lá. Então escreve bola. Ó. Bó. Bó. Lá. Titia ele vai fazer aqui pra mostrar, mas vocês já sabem. Olha aqui. A segunda frase aqui, ó. A. O A maiúsculo. Né? Porque sempre quando nós iremos começar uma frase, né? Nós iremos começar também com a letra maiúscula. Tudo bem? Bó. Olha como que escreve bola. Você já sabe o B. Então, você irá dar a mãozinha. O B irá dar a mãozinha para o O. Bó. Aí você vai pegar o L e o A. Lá. Vai juntar. Bó. Agora, você irá copiar E. Mas não pode ser aqui, sabe? Grudado com bola, não. E. Você escreve um pouquinho pra cá, ó. Porque senão fica tudo misturado. E não pode ficar tudo emendado, não. Aqui, ó. E. Que é o E que a Tcheli pegou. Agora você vai... Você irá pegar D. O D e o E. Também não é colado com E, não, ó. Você escreve um pouquinho pra cá. Sim, eu terminei. Já terminou, princesa. Olha aqui. Terminei todas as folhas. Ótimo. Aqui, a frase é que... Terminei aqui e terminei aqui. Parabéns. Você mostrou aí pro papai, pra ele ver se está correto, que a Tcheli também vai olhar aqui. Olha aqui. O P maiúsculo, ó. Olha como é que você faz o P maiúsculo. Olha só. Você faz a bengalinha do vovô, sobe e faz uma bola um pouco aberta, ó. E para escrever Paulo, o A tem que ser aqui embaixo. Ó o A. Tcheli irá mostrar. Só tô confiando as pernas. Olha aqui. Paulo, olha como que você faz o P maiúsculo. Aí, a vogal, a vogal irá dar a mãozinha aqui embaixo, ó. Paulo, ponto final. Não esquece do ponto final, que é um pontinho. Que, Carlos, Eduardo, a gente já tá fazendo as frases aqui. Amor, ó. Ok? Mamãe, eu não estou te ouvindo. A mamãe do Carlos Eduardo. Não estou te ouvindo, mamãe. Isso. Agora, aqui, mamãe, ó. É a frase aqui, ó. A. Aqui, ó. Bola. É. De. Pau. O L. Ó o L aqui, ó. Ló. E na palavra bola, tem o L e o A. Lá. Lá. Isabela, e aí, você, Yohane, está conseguindo, princesa, fazer mais a mamãe? E você, o Rafael Elias, o Heitor, o Davi Lucas, está fazendo, princesa, Yohane? Faz assim pra tia Eli, ó. É legal se você está fazendo. Vamos, princesa. Vocês não falaram nada com a tia Eli, não falaram, ó, depois eu quero saber como que foi o seu final de semana. Tia, eu já estou fazendo isso aqui. Isso. Aí, quem termina, ótimo, pode ir pintando. A última frase aqui, ó. Lulu lavou a luva. A tia Eli irá escrever aqui pra mostrar pra vocês, ó. Lu, lu, lavou a luva. Olha só, a última frase, ó. A tia Eli escreveu. Lulu, ó o L maiúsculo. Nome de P soa. Lulu, ó. Tem o L maiúsculo e tem o L minúsculo aqui, ó. O lu e o lu, ó. Lulu lavou. Olha só, o L, o L e o A. Lavou a luva. Olha como é que escreve a palavrinha luva. A tia Eli até escreveu aqui pra vocês verem, ó. É a última frase. Aí, quando termina, coloca ponto final, que é um pontinho. Quem já terminou, pega pra tia Eli o livro de português. Que depois a tia irá fazer o outro. Pega esse aqui, ó, Manu. Que a tia tem que ensinar primeiro esse aqui. Pega esse aqui, que a tia Eli irá mostrar as páginas que iremos fazer. A minha filha da frente tava desligada. Terminei. Terminou, princesa? Deixa eu ver. Mostrou aí pra mamãe? Mostra aí pra mamãe ver. Olha, só que tem um porém, princesa. Ô, Sofia, Laura. Esse E seu está grande, tá? Faz ele menor. É. Porque se você fizer ele grande, comprido, ele vai virar o L. Faz o E. Vê aí, tá vendo? E copiar em cima da linha, igual a tia tia fez. Ó o espaço. Olha a última frase. Lulu lavou a luva. Olha aí pra vocês escreverem. A tia Eli irá tomar uma água aqui. Estou com sede. Vamos lá? Quem quer tomar água, tem que tomar água. Vocês estão conseguindo ver a última frase aqui? Quando terminar essa, nós iremos... Olha isso. Olha aqui. Fala aí pra mamãe que a titia está passando uma atividade extra. Está no plano de aula. Pra elas assistirem com vocês um vídeo, tá? Da letrinha L. Super legal. E também tem da apresentação de uma nova letrinha, tá? Que amanhã nós iremos fazer ela nas nossas atividades. É uma letrinha nova. Eu vou dar a dica. Começa com a palavrinha mamãe. Melão, melancia, maçã, mamão. Macaco também. Aí você vai ter que dizer qual letrinha que eu vou ensinar amanhã. Oi. Olha aqui, meu... O Carlos Eduardo, meu príncipe, Arthur. A última frase. A titia já pode passar para o livro? Lulu lavou a luva. Olha aqui para vocês fazerem. Aí quando terminar, coloca ponto final. Que é esse pontinho aqui. Que quer dizer que nós terminamos a nossa frase. Ok? O livro de português é esse aqui, meus amores. Esse aqui. Pega para a Tcheli, por favor. É a página 108. Hoje tem muitas atividades, tá? Mas a titia vai ensinar. Vocês são espertos. Vocês irão conseguir fazer todas. 108. 108, ó. Também é do L. É facinho. Essa aqui vocês irão, ó. Tirar de letra, tá? Pega para a titia. Vamos. Esse aqui, ó. Isabela, se esse da folha não deu para terminar... Tia, já peguei. Depois você pode terminar ela, tá bom? Tá. Manu, então vamos esperar os coleguinhas que eles não terminaram, minha princesa. Olha só. Pinte as seguras que tem o nome começado com a letra L. Só as seguras que começam com a letra L. Quando a Tcheli fala começa, tem que ser a primeira letrinha. Olha só. Pinte as seguras que tem o nome começado com a letra L. Lobo. Começa com a letra L? Então você pinta. Lua. Começa com a letrinha L? Você pinta. Livro. Começa com a letrinha L? Você pinta. Leão. Também começa. Então pinta só as seguras que começam com a letrinha L. Ok? Lobo. Lua. Livro. Leão. É só você olhar aqui. Vocês estão vendo que está escrito? Lobo. Começa com L, que é a primeira letrinha. Então pinta o lobo. Vamos lá? Essa é super fácil. Essa aí vocês irão fazer assim, piscar de olhar. Enquanto isso, vocês vão fazer assim, ó. Rapidão. Agora a tia L vai fazer a chamadinha, né? Não posso esquecer. Enquanto vocês estão pintando as seguras que começam com a letrinha L. A tia L irá fazer a chamada aqui. Ana Vitória. Não entrou na aula hoje, né? Carlos Daniel. Carlos Daniel. Fala presente. Davi Lucas. Davi Lucas. Isabelle. Não. Presente. Isso. A titia pôs presença, meu amor. Lucas Alves. Lucas Lopes. Luiz Augusto. Oi, foi da noite. Manuela. Manuela. Oi, mamãe. Rafael Elias. Bom dia, assumida. Tudo bem? Saudade de vocês. Está joia? Está joia? Oi, bonitinha. Agora, se eles... Não sirve para ser professora, não. Zé de volta. Mas é assim mesmo, Alizinha. Olha, igual, eu falo sempre assim, que Deus dá o dom para cada pessoa, não é? Porque ou eu amo ser professora. Essa gente não é o meu. Ou eu amo ser professora. Ixi, dentro da sala... Não, você pode perguntar a ele. Eu pareço uma sapeca. Ah, pronto. Já se vê nas suas aulas a paciência. Eu amo dar aula, sabe? Eu sempre, desde quando eu era pequena, sabe? E minha avó foi professora. Então, ela sempre dizia que eu pegava logo os livros, né? E colocava o salto lá. Ia toda, toda. Sabe? Eu pegava minhas bonecas e ia ser, como diz, os alunos da Tcheli. Ia dar aula para as bonecas. É, olha aí. Eu fiquei muito feliz em te vê-la, tá? E ver também esse gatinho da Tcheli. Não, aí eu pensei. Vou trabalhar hoje no telefone fixo, né? E vou deixar ele estudando aqui com a professora. Porque eu estou cheia de trabalho para fazer. Não, então vai fazer aí. Eu vou ajudar nele aqui. Não, mas aí, olha aqui. E faz assim. Se esse da folha, porque essa aqui é bem puxada, não é? Porque tem que formar palavras. Aí pode deixar para fazer depois. Mas eu posso te falar? Eu tinha sentido livre. Ele está muito adiantado, sabe? Ele sabe tudo. O negócio que me deixa com raiva é a preguiça dele. Ah, não. Não acredito. Sério. Aquele danadinho do bichinho que morde o pezinho e morde as mãozinhas. Eu ponho ele... Gente, eu não estou entendendo. Não, está pedindo para ligar na central. Não, na central não. Está cancelado não. Não, é pedindo lá para ele. Mamãe, está um pouquinho ruim mesmo. A internet hoje. Está assim, em geral. Você até vê se isso aqui... Está ruim mesmo, mamãe. Tem hora que eu escuto, tem hora que você... 7, 5, 15. Está? Mas é assim mesmo, né? Assim como diz. Aos pontos, tudo se encaixa no dever. Está, mamãe? Eu fiquei muito feliz, está? Em vê-la. Arthur, desliga o seu microfone. Disponível mil reais. Vamos ver se isso aí não vai passar. Arthur, desliga o seu microfone. Vamos agora continuar aqui. A tia Eli estava fazendo a chamada. Eu parei. Matheus, não entrou na aula. Pedro Coelho, não. Sofia, Laura. Yasmin. Agora, deixa eu ver as crianças da tia Eli. A Ana Elisa, não. Arthur, entrou na aula. Giovana, não. Heitor entrou, está na aula. A Yohane, a Isabela, Laura, não. Tem gente. Ah, deixa eu ver quem mais. Rafael. O Rafael entrou na aula da tia Eli, né? Meu príncipe. Estou vendo meu lindo. Agora, vamos fazer assim, ó. A tia Eli, como já terminou. Quem já terminou de pintar as figuras que começam com a letrinha L? Para a tia Eli já passar para as outras páginas. Vamos lá? Isso. Então, vamos aqui, ó. Vocês irão ter que adivinhar a charadinha. Olha só. Adivinha, adivinha. O que é o que é? É noiva da noite e não usa véu. Tem quatro caras e vai pelo céu. Quem que vocês acham que é? Lua. Então, escreve Lua. 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 Lua aqui, ó. Eu vou escrever Lua. A tia Eli já está esperta. Eu já sei escrever, ó. Lua. Escreve para a tia tia. Lua. O L-U. A tia tia irá falar para vocês escreverem. Vai. O L-U, L-U. E depois o A. Lua. Mostra aí para mim quem conseguiu escrever Lua. Sem a tia Eli mostrar. Lua. O L-U faz L-U. E a vogal A juntinho. Deixa eu ver. Coloca mais perto. Manu, que a tia Eli não está vendo. Lua. Isso, Manu. Certo, Manu. Agora você, Davi. Deixa eu ver se você escreveu Lua. Vamos, Davi. Deixa a tia Eli ver. Lua. Isso, Davi e Lucas, parabéns. Vamos escrever Lua. Vamos, Arthur. É o L-U. Faz aí o L. L-U-A. Você faz o L e o U, fica L-U. E vem a vogal A. L-U-A. Super fácil. Olha. L-U-A. Lua, L-U-A. Pode ser assim, assim. Lua, Lua. Ok? Pode ser desses dois assim. Pode ser escrever assim. Lua, Lua. Ok? Deixa a tia Eli ver. Agora vamos para essa aqui. Lua, Lua. Lua, Lua. A cento e nove. Não estou ouvindo. É porque hoje a internet não está tão legal conosco hoje. Olha aqui, a página cento e nove. Vamos fazer? Pinte somente as figuras que tem a letra L no nome. Agora, não precisa ser que comece, não. Pode ter a letra L lá no meio da palavrinha, tá bom? Olha só. Ou se não, lá no final da palavrinha, né? Bola. Bola tem o L. Tem o L aqui, bem no finalzinho, não tem? Então, pinta a bola para a titia. Vamos. Lua tem o L e começa com o L. Pode pintar também, Lua. Claro. Bola tem ali, mas bola começa com o D. Mas agora, na nossa atividade, está pedindo que é para você pintar as figuras que tenham a letra L. Pode ser no começo, pode ser no meio e também no final, não é? Olha só. Sim. Laura, começa com o L também, né? Mas eu vou pintar também, porque pode ser que comece com o L ou que tenha a letra L, as figuras que eu irei pintar. Então, pinta bola, lua e a menininha luva. Na palavra dedo, tem o L? Não tem, né? E também nem começa com o L e nem tem o L. Bota. Não encontrei o L. Então, você não irá pintar. Limão. Pode pintar. Limão, ó. Ó o L aqui. Limão. Deixa eu ver. Olha só as que vocês irão pintar. Bola, lua, Laura, Eli, mão. Terminei. Agora aqui, ó, vocês irão ligar a palavra com... Vocês irão ligar a figura com a palavra. Aqui é o quê, hein? Fala pra tia. Já liguei, tia. Então, você liga aqui na palavra. Já liguei, já pintei, já fiz tudo. Deixa a titia ver as suas atividades. Hoje a titia tá achando você muito quietinha. Mamãe da Yohane, cadê você, mamãe da Yohane? Tô aqui. A tia Elis tá achando ela muito quieta. O que foi, mamãe? Segunda seta, é daquele modelo. Ah, eu tô achando ela quietinha. Então, a tia Elis também vai ficar quietinha. Eu não vou ficar mais satélita. É, segunda é daquele nível. Princesa, daqui a pouco você descansa. Tá boa? Tá boa, minha linda? A tia Elis quer ver aquele sorriso. Cadê aquele sorriso da minha bonequinha mais linda? Das pernas grossas. Cadê a minha boneca? Minha linda. Cadê o sorriso? Minha linda. Olha aqui, ó, lua. Você irá ligar a figura com o nome, ó, lua. Tá? E aqui, ó, leão com a palavra leão. Super fácil, não é? Quem está conseguindo fazer? A tia vai repetir de novo, tá bom? Pinte somente as figuras que tem a letra L no nome. Então, você, ó, bola tem o L. Então, eu vou pintar a bola, tia Elis. Lua, começa com L. Eu vou pintar também, tia Elis. Laura, também vou botar aqui o L. Tem o L aqui. Além de começar, né? Não é que começa com L, não. Dedo não começa com L e nem tem o L. E nem bota, olha aí. Agora, limão tem. Você irá pintar o limão. E aqui, iremos ligar o desenho com o nome, ó. Limão. Limão. Você vai ligar a bolinha do limão aqui na bolinha da palavra limão. Lua. Você vai ligar aqui, ó, a bolinha da figura lua com a palavra lua. Leão. Uma bolinha aqui da figura do leão com a bolinha da palavra leão. Fácil, não é? Não. Quem achou fácil e fala aí pra tia Elis? Todos os pretos com peito. Quem achou fácil e fala aí pra tia Elis? Eu. Ninguém vai falar? Eu achei fácil. Agora vem a última página de português. Hoje tem muitas atividades. Mas só que durante a semana, aí irá ter menos atividades, ok? Só hoje que a titia colocou assim, mais atividades. Mas aí durante a semana, a tia Elis vai dando assim, ó. Tá? Mas eu tô colocando menos atividades, tá bom? Aí a tia Elis vai colocar igual hoje, porque nós temos que desenhar. Como vocês estão espertos, a tia Elis quer ver como que vocês fazem todas essas atividades. Aí hoje eu coloquei mais atividades, mas nós já estamos quase terminando. Ó, é a página 110. Essa aqui, ó. Facinho. A titia vai ensinar pra vocês. As próximas atividades irão ser menos atividades, tá bom? Porque senão vocês irão ficar bravos com a tia Elis, não irão? Ou não? Vocês acham bom fazer bastante, fazer muitas atividades. A tia Elis acha bom. Quando a tia Elis estudava, eu gostava. Era que a professora passasse muitas atividades, ó. Aí eu ficava, ó, craque. Bem inteligente, né? Olha só. Vamos fazer a última página de linguagem, tá? Eu... Presta bastante atenção que eu irei ajudar essa aqui, ó, também. Pinte o círculo da sílaba que vai completar o nome das ilustrações. Que é a figura, ó. Luva. Qual sílaba que você irá pintar? O Lu. Pinta aqui pra titia. O L e o O. Lu. Pinta aí todo mundo junto. Pra poder não sair dessa... Pra poder fazer junto e aprender com a tia Elis. Vamos. Pra poder acompanhar. Lu. É o Lu da luva. Então, pinta. O L e o O. E aí, já pintou? Agora, lápis. É o L. O L e o A. Pinta pra titia. Lá. O L e o A. Vamos. Lá. Vamos, Davi? Acompanhando aqui, Heitor. Lá. O Lá do lápis. Olha aqui. A tia Elis tá mostrando. Lá. Pinta o Lá do lápis. Agora, vamos para o cavalo. C-A-V-A-L-O. O Ló. Pinta o L e o O. Ló. Aqui, ó. C-A-V-A-L-O. O L e o O. Lá no finalzinho da palavrinha. Da palavrinha cavalo. Ó, o Ló. Pinta o L e o O. A última. Livro. O L e o I, ó. Li. Pinta o Li. O L e o I. Como que faz o L e o I? A tia Elis já ensinou a família do L. Como que faz? Li. Li. O L e o I faz Li. Então, pinta o Li do livro. Agora aqui, ó. Nós iremos descobrir as palavrinhas, ó. Aqui, ó. Vamos fazer que aqui vai ser o nosso caça-palavras. Hum, que legal. Você irá procurar pra titia a palavra lata aqui, ó. Pede aí pra mamãe te auxiliar. A tia Elis irá te ajudar, ó. Lata. Olha aqui. Aí você irá, ó. Pode circular. A palavra lata. Ó. O L, o A, o T e o A. Vamos aqui, ó. Lata. A primeira aqui, ó. Achei a palavra lata. O que é esse aqui? Aqui, ó. Lata. A palavra lata. Circula, ó. Pra gente falar. A nossa é uma palavra lata. Agora, tem mais palavra lata. Então, você irá procurar. Lata. Aqui de novo, ó. Lata. O L, o A, o T e o A. Ó, lata. Olha o tanto de palavra lata. Lata aqui também, ó. Vai descendo, ó. Lata. Aqui também, ó. Lata. Olha a outra. Lata. 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 Quantas vezes que irá aparecer a palavra lata? Tia, ele vai ajudar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, você põe aqui o numeral oito. Ó, tem que aparecer a palavra lata oito vezes, tá? E você coloca o número oito aqui, ó. Depois. Explicando de novo. Aí, tem o número de baixo. Você irá procurar qual palavra? Tia, ele irá escrever aqui pra mostrar. Ó, lata. Você irá procurar pra Tia, ele, a palavra lata pra você circular. Lata. Tia. Olha aqui. A palavra lata, tá? Lata. Aqui que você irá procurar, ó. Aqui no lixo. Olha só. Nessa tarefa aqui, ó. Você irá procurar a palavra lata, que a Tia, ele mostrou aqui, ó. Aí, você irá circular, ó. Lata. Desliga o microfone. Tem alguém com o microfone ligado. E a Tia Lí está explicando. E eu estou ouvindo a conversa. Por favor. Ó, lata. A Tia Lí irá ajudar de novo. Olha aqui. Lata. Aqui, ó. Lata. Aqui descendo lata. Aqui de novo, ó. Lata. 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 Lata e lata. Aí você irá procurar. O L e o A. Lá. O T e o A. Tá. Lá. Tá. Irá procurar aqui, ó. É o caça o quê? Caça o quê? Má. Palavra. Isso, legal. Aí você irá contar quantas vezes que você achou a palavra lata. E foram quantas vezes que a Tia Lí disse que vai ter que encontrar? Oito vezes. Aí você irá colocar o numeral oito. Lembra como a Tia Lí ensinou a fazer o oito? O S da sadia? Quem lembra? Eu já fiz, Tia. Ó. Oito. Aí você faz o S da sadia e fecha para virar o oito. Isso? Agora, quem já terminou essa, fecha o livro. Fala tchau, seu livro. Até amanhã. Tá, Tia. Nesse livro. Nós demos tchau para ele. Agora, deixa a Tia Lí falar. Nós temos uma tarefinha desse livro aqui. Datas comemorativas. Aí você pode, se ainda der tempo, a Tia irá fazer com vocês. Se não der tempo, a Tia irá ler e irei explicar, porque nós esquecemos de fazer isso aqui para o papai. Abaixo. Abaixo e oferecer ao seu papai. Não se esqueça de escrever o seu nome. Olha só. Amizade, proteção, segurança, carinho e amor. Então, você irá escolher uma dessas. A mamãe vai te auxiliar para você recortar e você irá colocar aqui e escrever o seu nome para você entregar para o papai. Se você quiser colocar mais mensagens dessas aqui, pode colar aqui. Vocês que sabem, ok? É fácil ou não é essa? Oi, meu amor. Oi, Davi. Eu te chamo. Então, se o papai é tudo, põe tudo. Então, põe tudo. Qual que você quer, amor? Duas. Deixa a Tia te ensinar. Pede para a mamãe.